Olá pessoas lindas e maravilhosas do mundo! Nossa como eu tô lady começando esse vídeo. Talvez seja porque vai ser um vídeo de maquiagem? Hum, não sei. Talvez sim. Exatamente, gente. Eu sou uma pessoa que não usa muita maquiagem, na real. Acho que sou uma pessoa mais clean, até porque eu tenho traços já muito fortes. Então se eu uso muita maquiagem, assim, eu fico ó, eu fico igual um palhaço. Fico ó. Como vocês podem ver, tipo, eu tô claramente sem nenhuma maquiagem nesse vídeo. Tipo, nada. Eu tirei tudo pra ser até... Já lavei meu rosto antes do vídeo. E minha sobrancelha, ela é realmente já muito escura. Meus cílios são 100% naturais. Nunca tive alongamento. Nada disso. Tudo que eu tenho nesse rostinho é natural mesmo. A única coisa que eu já fiz, eu já fiz preenchimento de olheiras. Mas ele já saiu. Até preciso dar uma retocada. Tô olhando ali porque é ali que tá o meu espelho, que vocês não tão vendo. Minha boca também é natural, graças a Deus. Tudo natural. Então eu vou dar as dicas aqui do que eu uso no meu dia a dia. Porque na verdade o meu dia a dia e a minha night, a única coisa que muda é que eu acrescento um delineado ou uma sombrinha brilhante, alguma coisa do tipo. Mas geralmente, essa é a minha maquiagem padrão. Estão preparados, lindos? Peguem a caneta e o bloco de notas. Só queria fazer um adendo, tá? Olha como o canal tá crescendo. Temos luz e temos latela. Palminhas. Obrigada, viu? A cada um inscrito. Bom, eu queria só começar indicando... Não indicando, tá? Eu não tô indicando nada. Nenhuma marca que me pagou pra nada. Eu só tô fazendo o que eu uso mesmo. E é tão real que vocês podem ver que algumas coisas estão bem sujas. Como, por exemplo, este pincel. Vou tentar dar uma limpada antes da gente fazer o research. Hoje, eu tenho um ritual. Minha pele é bem oleosa. Então, antes de eu comprar maquiagem, eu sempre tenho que perguntar muito pras vendedoras ou assistindo algum vídeo de YouTube, indicações pro meu tipo de pele. Até porque, se você usar maquiagens muito oleosas, no meu caso, por exemplo, até aumenta a acne. Eu sou uma pessoa mega preocupada. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo só com meus cuidados diários da minha pele. Que eu cuido muito. Eu uso creme pra dormir, creme pra acordar, protetor, sabonete, não sei o que lá. Faço esfoliação, faço limpeza de pele, não sei o que há quantos dias. Então, às vezes, eu tenho, mesmo assim, alguns probleminhas de cravinhos e espinhas. Mas vamos focar aqui no assunto. Eu tenho dois sabonetes que eu tô usando muito no momento. Um é o Efaclar da La Roche, que é super famoso. Só que ele não tá aqui, porque eu esqueci de pegar no banheiro. Que ele dá uma controlada boa na oleosidade. E esse aqui da Clinique, que eu amo. Que ele eu uso, geralmente, no fim do dia. Ele tira toda essa poluição, que a nossa pele fica em um mundo, mesmo sem maquiagem. Ele é muito bom pra limpar. Então tá, já lavei o meu rosto com esse sabonete, nananã, beleza. Aí, a primeira coisa que eu passo de tudo, gente, é um negócio maravilhoso, que tá um pouquinho sujo também. Esse negócio aqui chama Puff Off. Puff Off. Como você quiser. Da Benefit. Eu amo falar o nome dessa marca. Enfim, ele é um creminho. É que o meu tá no finalzinho. Você tem que fazer uma guerra aqui pra tirar. Mas, enfim, ele é um creminho. Que ele é meio mentolado. Eu não sei explicar o que ele é. Quais são os ativos dele. Eu sei que você passa na sua olheira. E, cara, quando você tem que se maquiar logo cedo, é muito bom. Porque, geralmente, eu acordo com os olhos mega inchados. E ele dá uma mardidinha, que faz o seu olho... Eu sinto o efeito, assim, do seu olho dar uma desinchada, assim. É muito bom. Ele abre um pouquinho. Enfim, passei aqui o meu Puff Off. Na área dos olhos. Aí, agora eu vou passar um primer. Eu sou muito gringa. Aí, o primer, ele é o seguinte. Eu comprei esse aqui nessa última viagem que eu fiz. Da Urban Decay. Eu sou a pior blogueira de maquiagem. Você já imaginou ver. Porém, eu achei sensacional esse primer. Sério, eu já tinha usado vários primers diferentes. Esse aqui, ele é, tipo, uma cera real na sua pele. Assim, só de passar ele, você já fica com uma pele show. Ele chama Optical Illusion. Tudo que é ilusão de ótica é bom, né? Daí, dá uma ajudada, gente. Maquiadoras profissionais. Se eu estiver aplicando de maneira errada, por favor, comentem aqui. Porque eu não sou profissional. Eu só estou mostrando o que eu uso e do jeito que eu uso. Eu não tô, tipo, indicando nada pra ninguém. Como eu vi, eu. Esse primer, ele ativou pra uniformizar toda a pele antes de você receber a base e o resto das coisas. Ele também, tipo, ajuda a fixar na sua pele, né? Tudo que você for passar depois. Isso que é tão maravilhoso. Já dá outro aspecto pra sua pele. Ela fica meio aveludada, assim, bem... Bem uniforme. Prontinho. Agora, vamos pra base. Eu, pelo menos, passo a base antes de tudo. Tipo, antes de corretivo, antes de tudo. Tá certo isso. Que base, né? Base, em casa, é base pelo nome. O sentido seria se ela viesse antes de tudo. Na minha, o meu, do meu. O que aconteceu? Eu comprei que eu tava meio bronzeada. Em baile, eu comprei uma base também da Urban Decay, que eu amei, gente. É a base mais mate que eu já usei na vida. Ela é zero oleosa e ela dura muito, porque ela é a prova d'água. Simplesmente, base, prova d'água, sinistra. Chama All Nighter. O problema, amores, é que eu comprei um tom 3 acima do meu. Eu, achando que ia ser o que? Gabriela Tieta Forever, né? Aquele tom bronzeado Forever. Eu já tô começando a desbotar. Eu fui passar ela esses dias, gente. Eu pareci um torrão. Ai, o que eu tô fazendo? Tô pegando uma outra base minha. Da Kiko. Pra quem não sabe, é uma marca que começou na Itália. Agora tá até abriu aqui no Brasil. Que é mega em conta. Os preços, principalmente lá fora. E uma qualidade bem legal. Então eu vou misturar os tons, só pra não ficar tão... Olha esse tom, gente. Só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Sério. Eu realmente achei que o Kiko tava comendo toda a cenoura da vida, todo o beta caroteno do mundo, melanina. Eu achei que eu não comprei essa base. Aí essa aqui já é um tom abaixo, ó. Acho que os dois tons vão abaixar. Então eu vou dar uma misturada com o meu pincel que tá limpinho. Vou passar. Bom, mesmo assim ficou um pouquinho mais escura. Mas eu amo. Porque como eu uso pouca maquiagem, eu prefiro ficar com a pele mais bronzada do que usar muita coisa, sabe? Então é isso. Tá vendo, homens? Vocês que veem a gente assim, aquela selfie, aqueles stories. Nossa, ela nem usa maquiagem. Porque você vai... Você olha isso aqui. Homem, acho que a gente tá sem maquiagem. Mas a gente tá com uma bela camada de tons uniformes na nossa cara. É isso. Eu amo base por causa disso. Porque, tipo, parece que a minha pele é muito, tipo, show. Porque fica tudo da mesma corzinha. Sobrou um pouquinho de base que não é bonitada. Agora, uma das outras partes milagrosas que eu amo também. Corretivo. Hum, adoro. Esse aqui é da Criolan. Pra quem não sabe, Criolan é uma marca muito boa. As maquiagens são caras, mas duram muito. E na verdade é uma marca que foi feita pra maquiagem de teatro, assim. É uma maquiagem bem resistente. Ela dura muitas horas. E ela tem muitos tons. Então eu escolho o tom que eu mais gosto da minha olheira. Que é um pouquinho mais claro do que a base. E aí eu passo, tipo, faço. Imagino meio que um triângulo aqui também, ó. Pá, pá. E vou passando. Beleza. Também não passo muito. Porque eu acho que a base já dá uma resolvida boa nisso. No tom da olheira. Eu vejo, geralmente, algumas meninas do Instagram, tipo, fazendo bem mais branco isso aqui. Mas eu não gosto muito em mim. Tipo, eu jamais passaria um contornão branco. Igual elas fazem, tipo, de fazer um triângulozão aqui. Porque eu não me gosto quando eu fico com isso muito branco. Acho que muda a minha beleza. Muito louco isso, né? Mas realmente eu acho que muda. Então eu faço tudo meio que do mesmo tom. Onde eu passo mais contorno é mais... Onde eu vou mostrar agora. Eu nem uso todas as cores dessa paleta, mas tipo... O máximo que eu uso de contorno é esse aqui, ó. Eu pego esse aqui. Esse aqui, gente, é da Vult mesmo. A Vult fez uma linha toda de bastõezinhos, assim, que eu tô amando. Tem, tipo, pra contorno, tem blush, tem um monte de coisa. Mas hoje eu vou usar os contornos, o mais escuro e o mais claro. O mais claro eu passo aqui, ó. Tipo, nessa região da minha maçã. E na pontinha do olho, assim. A pontinha do nariz. A pontinha da boca. A pontinha do queixo. Se tiver errado, eu vou botar errado. E o mais escuro eu passo, tipo, nessa linha aqui da... Saindo do biquinho até a orelha. Também dou aquela afinadinha no nariz. Aqui no meu axilar. E acho que é isso. Tem gente que passa também na testa, mas como minha testa não é tão grande, tipo, ela é mais curtinha e eu não passo. Agora você espalha tudo. Esses pincéis aqui que eu tô usando são da linha da Mari Saad, que eu amo. Ela fez uma linha pra oceane. Bom, esse é o máximo de contorno que eu faço. Agora, eu também não pinto minha sobrancelha, gente. Porque eu já acho ela muito escura. Se eu ficar pintando, também vai parecer que eu tenho micropigmentação. Nunca não acho bonito. Eu gosto, mas eu prefiro mais clarinha mesmo. Eu só dou uma bagunçadinha nela, uma penteada pra cima. Até porque pra sair um pouco da base que a gente passa por cima dela. Agora eu vou passar um pozinho só pra dar uma selada e ficar com menos brilho. Esse aqui é da Maybelline mesmo, que amo. Então, trabalhamos com todo tipo de marca aqui, gente. Internacional, nacional, todas que podem. Aí eu passo com esse pincelzão aqui. Opa, estou vendo que eu tô com um pouco de purpurina que talvez estivesse desde o carnaval nesse pincel? Sim. Eu tô ficando bem bonita. Eu amo que meus vídeos, eles sempre têm alguma coisa, né, que caga no meio. Mas tudo bem. Não pode sair, né? Um vídeo normal não pode. Tem que surgir uma purpurina do carnaval, uma maquiagem da menina, mas tudo bem. Pronto. Agora eu já tô com um aspecto menos oleoso, de pozinho assim em cima. Ó, gente, a pele já tá show, hein? E olha que eu nem passei blush ainda, nem iluminador. Que eu vou passar bem agora! Tem um pincel mais chanfradinho aqui, que eu uso pro blush. Esse blush eu amo, da Guerlain. Eu não gosto de tons muito... Geralmente eu uso tons bem bronzeados, assim. Como vocês perceberam, eu gosto de bronzear. Então o meu tom de blush, ele é mais ou menos isso, ó. Todo marronzinho. Pronto. Pronto, já passei um pouquinho de blush aqui na mesma linha do contorno também, pra continuar nessa coisa de afinar. Deixar a gente com aquelas bochechas maras aqui em Kardashian. E agora, o iluminador, que eu amo. Esse aqui da MAC, ele tem um tom mais peroladinho. Tem vários tons, né? Geralmente tem dourado, tem isso aqui lá. O meu é mais pro perolado, que eu mais gosto. E eu passo com o dedo mesmo. Eu venho aqui também na mesma... Na mesma região que eu usei o contorno mais claro, eu passo o iluminador em pó. E dou uma espalhadinha. Mas isso que eu gosto do iluminador, porque eu preciso de uma luz pra bater. Porque eu tô me olhando ali e eu tô achando que tô sem nada. Quando bate uma luz ou vai tirar uma foto, faz toda a diferença. Aí eu passo aqui também, nessa coisinha. Passo aqui, ó. Na pontinha do nariz. Passo aqui, aqui. Passo no comecinho do olho. Bem pouquinho, pra ficar bem natural. Tá natural? Vou botar, deixa eu ver. Outra coisa que eu faço também, só pra dar uma... Uma... Não sei lá, só pra dar um up aqui na pálpebra. Eu pego o meu próprio blush mesmo e eu pego a parte mais escurinha e eu dou umas três batidinhas aqui no meu côncavo. Só pra ficar com um contorninho mais diferente da parte iluminada, entendeu? Só pra amplificar essa diferença. Mas é coisa pouca. Coisa tipo... Tô sem nada. Agora vamos para as etapas finais, que são rímel e boca. A boca, como vocês podem ver, tipo... Você vai passando barra, né? A minha boca tava bem mais vermelha no começo do vídeo. Você vai passando base, vai passando não sei o que lá, dá uma apagada na boca. E tem gente que gosta, que até parece um tom de batom. Eu não, eu gosto de deixar a minha boca bem visível, porque eu gosto muito dela. Então, eu uso muito lápis de boca, gente. Acho que faz muita diferença no formato que você... Não sei, dá pra valorizar o formato da sua boca com lápis, sabe? Às vezes com batom não dá tanto. Vou dar uma apontadinha rápida aqui. Gente, é uma diferença mega sutil, mas parece que já volta um tom de boca mesmo. Porque eu nem uso com cor, eu uso o tom de boca mesmo. Mas só pra dar uma revitalizada. E aí, olha o que eu descobri, gente. Tem esse verniz pra lábios da Eudora. Que ele é tipo um verniz pra lábios. Ele dá um brilho, quer ver? Aí parece que a boca tá hidratadíssima. E quase que um efeito de gloss, assim. Só que você tem que ficar pegajoso. E agora, a última coisa que falta é o rímel. Que eu amo, eu passo horas, assim. Eu tenho certeza até que o Hugo vai acelerar essa parte. Porque eu vou ficar horas aqui passando o rímel. Tem dois aqui que eu uso muito, bastante. Esse aqui da Too Faced, que chama Better Than Sex. Esse nome aqui... Ele faz de usar o nome, viu? Quer dizer, não sei. Por que, né? Mas enfim, ele é bem bom. Eu descobri com o Jimmy Paladino. Vou dar uma maquiada do coração. E esse aqui é da rímel mesmo. Tipo, custa, sei lá, 2 dólares na farmácia. Se você viaja lá fora... Tem até no Brasil também. Não tem rímel? Acho que tem. Enfim, ele é bem bom também. Então, eu sempre gosto de usar mais do que um tipo de rímel. Porque eu uso um e ele vai secando. Depois que ele seca, eu uso o outro. Porque sempre dá uma potencializada no efeito. E aí todo mundo me pergunta. Você faz cílios postiços? E eu falo, não. Eu apenas usei mais do que um rímel. E meus cílios, graças a Deus, também são bem compridos. Então, esse aqui eu passo primeiro. Que tem uma esponjinha mais macia. Por que a mulher faz isso? Não é verdade, eu já vi até um meme também. Mulher passando rímel, tipo, a gente não consegue passar assim. A gente passa assim. Tá pronta, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Inscrevam-se no canal. E é isso. Deixem seu like, me sigam lá no Insta e vejam todas as selfies que eu vou tirar agora que estou maquiada. Beijos. E até o próximo vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha make basicamente todos os dias. Mande mais vídeos que vocês querem que eu faça. Inscreva-se no canal, me sigam no Insta, deem like em todas as minhas fotos, no vídeo, todo mundo. E é isso. Até o próximo vídeo.